Hello, eu sou o Eustáquio Pereira, do Inglês Simples Assim. Nesse vídeo, eu quero te ajudar a entender essas três preposições que geralmente causam muita confusão. E essas três preposições são IN, ON e AT. Você vai ver que se você entender o sentido que cada uma quer dizer, você não vai confundir mais. Porque IN é EM, no sentido de dentro, ON é EM, no sentido de em cima, e AT é EM, sem ser nem dentro e nem em cima. E eu vou te dar vários exemplos para você entender em que circunstância que você usa cada uma, para você nunca mais confundi-las e nunca mais usá-las de maneira errada. Preste atenção que você vai gostar de aprender. Olha só, para você nunca mais confundir essas preposições, você precisa entender que o IN é utilizado tanto para tempo como para lugar. Quando ele é utilizado para tempo, ele se refere a um tempo relativamente a um período grande de tempo. Igual, por exemplo, no século tal, no ano tal, na década tal, é dentro da década, né? IN THIS DECADE, por exemplo, você fala na semana, IN THE WEEK, por exemplo, ela voltará em duas semanas. SHE WILL BE BACK IN TWO WEEKS, ok? Agora, se você quiser falar, ela voltará na terça, é no dia, então, SHE WILL BE BACK ON TUESDAY. Aí, é em cima da terça, então, eu quero que você imagina dentro do ano, imagina um calendário, você está dentro do ano, né? IN, por exemplo, no ano de 1980, IN 1980, ok? EM 1980. Se você nasceu, por exemplo, em janeiro, né? Você fala, I WAS BORN IN JANUARY. Quer dizer, eu nasci em janeiro, dentro de janeiro, IN. Se você nasceu, por exemplo, na primeira semana de fevereiro, né? I WAS BORN IN THE FIRST WEEK OF FEBRUARY, né? Você nasceu dentro da primeira semana. Agora, se você quiser falar, por exemplo, eu nasci no domingo, I WAS BORN ON SUNDAY. É em cima, então, quando é dia, imagina você, assim, em pé no calendário, né? E você está em cima do dia, né? Em pé, bem em cima do dia. Você está dentro do ano, dentro da semana, dentro da década, dentro do século, né? Por exemplo, no século XX. IN THE TWENTIETH CENTURY. Quer dizer, no vigésimo século. Agora, no dia é ON. Ah, nós vamos viajar na terça-feira que vem, né? WE ARE GOING TO TRAVEL... Aliás, nem precisa usar o ON. Basta falar NEXT TUESDAY. Mas se você quiser falar, nós vamos viajar na terça. WE ARE GOING TO TRAVEL ON TUESDAY. OK? ON, em cima, por exemplo. Se você quiser falar, por exemplo, eu nasci em janeiro, você diz, I WAS BORN IN JANUARY. Agora, se você quiser falar, por exemplo, eu nasci dia 1º de janeiro, você tem que falar, I WAS BORN ON JANUARY 1ST. Por quê? Porque você já está falando o dia. Então, quando é dentro do mês, é IN. Agora, quando é no dia, é ON. É em cima. Agora, o AT, ele é ainda mais específico. Por exemplo, eu nasci às 7 horas da manhã. I WAS BORN AT 7 O'CLOCK IN THE MORNING. Então, AT é mais específico. Então, IN é num período bem grande. ON é em cima do dia. E AT é na hora. OK? Por exemplo, ao meio-dia. AT NOON. OK? Agora, quando essas preposições estão sendo utilizadas para lugar, por exemplo, IN é usado para país, para cidade. por exemplo, é IN INGLAND. Na Inglaterra, né? Ela está na Inglaterra. SHE'S IN INGLAND. Por exemplo, ela está na cidade tal. Por exemplo, SHE'S IN NEW YORK. IN NEW YORK. Dentro da cidade de Nova Iorque também. OK? ESTADO também é dentro do estado. Por exemplo, ela está no estado da Flórida. SHE'S IN FLORIDA. OK? IN também é dentro do estado da Flórida. Por exemplo, ela está na rua tal. Por exemplo, o banco fica na avenida Maple. So, the bank is on. Já a rua, já a rua é em cima da rua, né? Dentro da cidade, dentro do estado, dentro do país, IN. Agora, na rua, em cima da rua. ON. Imagina como se fosse assim, bem em cima da rua mesmo, né? ON. Então, por exemplo, the bank... Onde fica tal banco? Where is the bank? OK? The bank is on Maple Avenue. Quer dizer, o banco fica em cima da avenida Maple. Agora, se você quiser dar um endereço mais específico, você usa AT. AT, que é bem específico. Por exemplo, eu moro na rua, na Maple Avenue, número 20. Digamos que esse seja o meu endereço. Eu tenho que falar o número primeiro. I live at 20 Maple Avenue. Aí, não precisa nem falar on Maple Avenue, não. O on Maple Avenue, você vai usar só se você falar na avenida Maple, OK? Mas, se você falar no número 20 da rua Maple, da avenida Maple, você tem que falar AT. I live at 20 Maple Avenue. E o AT também é aquele arroba do e-mail, né? Por exemplo, my e-mail is o seu nome, AT. E depois o seu gmail.com ou hotmail.com, né? De gmail.com ou hotmail.com, ou seja, qual for o domínio, OK? Então, aquele arroba em inglês também é o AT. Porque ele está falando exatamente o endereço do seu e-mail, do seu endereço eletrônico. Então, imaginemos, por exemplo, in the table, dentro da mesa. O que pode estar dentro da mesa? O cupim, né? The termite is in the table. There are a lot of termites in the table. Tem muitos cupins dentro da mesa. Por exemplo, o jantar está na mesa. Dinner is on the table. O jantar está em cima da mesa. Agora, por exemplo, eles estão na mesa para jantar. Eles não estão sentados em cima da mesa. Então, é they are at the table to have dinner. Eles estão na mesa, ou seja, à mesa, né? Não estão nem dentro da mesa e nem em cima da mesa, que eles não são sem educação. Eles estão sentados na mesa, né? Para jantar. Então, they are sitting, estão sentados, ou simplesmente they are at the table to have dinner, OK? Espero que você tenha entendido um pouco mais a respeito dessas preposições para te ajudar a não confundir mais. Valeu? Inglês é simples assim.